A conversa está tão boa que a gente ultrapassou o tempo aqui dado de uma hora que o Instagram Dá para a gente, né? Mas a conversa está legal aqui com a... Muito boa a conversa com a Janaína Moura E a gente... Eu trabalho esse trabalho importantíssimo, que é do psicopedagogo E realmente... É porque deu uma hora, e aí já tem uma hora de conversa, né? Passa rápido Passa rápido, né? E aí o Instagram dá uma hora, e aí encerra, e a gente pode reiniciar novamente Mas ela já está salva lá Pois é, então, como você estava colocando aí... Então quer dizer, vocês têm... Exato Vocês têm um ambiente físico, um local físico, onde você realiza o atendimento? Toda assistência aos associados, e aí é importante a gente dizer a... A Joyce estava dizendo aqui que tem uma revista científica também, né? É, eu ia comentar da revista científica A gente tem uma revista online, e aí é importante que... E são artigos, né? De psicopedagogo, os conceituados Onde a gente está... Pode estar se embasando E os associados, eles têm... Enquanto associados, a gente tem esse direito, né? É muito bacana Isso é legal, porque vocês oxigenizam, assim, o ambiente acadêmico mesmo, né? Vocês produzem, né? Fazem... Também E para que, quando vocês forem reconhecidos, vocês já tenham uma história também do ponto de vista científico, né? A nossa presidente, Julimar, ela tem uma preocupação, assim, diária, intensa, né? Ela é incansável no que se refere à produção científica, a deixar algo registrado, a dar o melhor para esse associado Então, assim, eu sinto muito orgulho de fazer parte dessa associação, já há muitos anos, né? Que a gente já faz parte dessa associação, por isso, por essa preocupação Então, a BPP Sessão Piauí, ela já vem com essa preocupação de muito tempo, né? De oportunizar esse associado que realmente ele possa consolidar o seu trabalho na sua atuação profissional E eu acho que é isso que uma associação, ela tem que deixar para o seu associado, né? Essa credibilidade, é por isso que eu digo A associação nos representa e vai nos legitimar enquanto profissionais que somos, né? Com relação ao processo, assim, de requalificação Vocês fazem seminários? Como é que vocês se organizam, assim? Eles são abertos para as pessoas que não são da área também? Sim, sim, sim Em âmbito nacional, a gente tem sempre congressos nacionais Em âmbito estadual, nós temos também congressos da área da psicopedagogia Mas que são abertos para os outros profissionais Você sabe que existem vários profissionais das áreas afins Tanto fono, psicólogos Que são, que se interessam, né? Para os assuntos relacionados à psicopedagogia E acabam, até porque o trabalho da psicopedagogia Ele é muito, vamos dizer assim Multidisciplinar, vamos dizer, né? Porque é uma ajuda de vários profissionais Para que a gente possa chegar Isso aí eu estou te falando mais na parte clínica, né? A gente precisa ouvir esses outros profissionais Para a gente saber, de fato, o que realmente está acontecendo com aquela criança Porque a gente chega com a queixa A família ou a escola chega com a queixa E a partir daí, nós iremos fazer a avaliação A gente vai começar a ouvir a família, ouvir a escola Ouvir os outros profissionais também Se for necessário fazer encaminhamentos E depois elaborar a ação psicopedagógica Que é a intervenção psicopedagógica propriamente dita Muito bem Tem uma turma aí te elogiando A Joyce está dizendo que a Joyce foi A Ilza está dizendo que a Joyce foi uma ótima presidente, né? Uma presidente maravilhosa Então são 40 anos Você já faz parte quanto tempo já da associação? Eita, Julimar, faz muito tempo Olha só Olha como essa história Ela se... Vamos dizer assim Ela se concretiza na minha vida Eu sou pedagoga, como eu disse Mas é psicopedagógica Logo em seguida, eu fui para a psicopedagogia Eu fui fazer psicopedagogia Então, já se passaram 12 anos nessa história Olha aí 12 anos Passa rápido, né? Muito rápido Não, quando você falou aí Quando você falou que o Mundo Make Já tem 4 anos Que eles passaram pelo Piauí 5 anos Pô, passa muito rápido Eu estive lá no GD Outra coisa interessante, Julimar A gente está comentando aqui Porque eu sou caxiense também, né? Aham Assim, eu tenho um vínculo muito grande com essa cidade Estudou aqui na UEMA Sim, justamente Sou da UEMA E tem um vínculo muito forte com a cidade Quando eu terminei a pedagogia Porque eu terminei a psicopedagogia Foi a primeira... As primeiras turmas de Caxias Eu fui a primeira professora Então, isso foi bastante significativo na minha vida, né? Legal Falar da psicopedagogia Na minha cidade Na minha terra Então, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a gente precisa Da mesma forma que eu estou lá na escola Eu preciso sensibilizar ao pai Ao aluno Às professoras e também Enquanto psicopedagoga Eu preciso sensibilizar toda essa família Né? Não é verdade Está no processo Muito bem Quem quiser É aberto assim Para quem quer se associar Com muita facilidade Ou tem um trâmite Ou tem um processo Tem que ter tanto tempo de atividade Como é que funciona isso aí? Primeira coisa Você precisa ser Ter o curso, né? Especialização Ter o curso Não ou graduação Ah, tá Tem que ter o curso E aí a gente tem Todos os trâmites necessários Que a gente vai fazer Com esse profissional Mas, assim Depois do associado Aí ele vai ter todo esse Esse leque De oportunidade Que a associação Ela vai oferecer, né? Cursos Atualizações Para que ele possa É importante a gente estar dizendo Que a associação Ela te coloca Como um profissional Né? E a referência, né? Vamos colocar aqui A associação Ela acabou contribuindo Para o melhoramento Do profissional Ao longo da vida dele, né? A associação Ela vai Ela vai fazendo isso Ela vai dando possibilidade A esse profissional Na sua atualização profissional, né? Então a gente vai Capacitação Capacitações Através de De encontros Através de grupos de estudo De produção Nós temos Livros produzidos Por psicopedagoga Olha aí, ó Legal Né? Então a gente tem já Material Registro Nosso E temos também Julimar Um projeto Que eu sou até Muito suspeita de falar Que chama Projeto Coméia do Aprender Na associação Na Universidade São Piauí É um projeto Que tem a parceria Da Universidade Estadual Do Piauí A UESP Juntamente com a As escolas Da Reino Municipal Então as crianças Das escolas Da Reino Municipal São assistidas Por Associados São psicopedagogas Associadas Lá na Numa sala Na universidade Aonde A contribuição Né? Para Para essas dificuldades Que vão acontecer No processo Da Aprender Desses meninos Eles vão As escolas Pedagogas Vão fazendo Esse trabalho Então é um trabalho Que elas já fazem Já faz Bastante tempo Que existe E o que mais legal Nesse processo É que Quanto mais Associados Vão chegando Mais a gente Vai ficando Feliz Né? Satisfeito Porque Acaba sendo Uma visibilidade Maior Do nosso trabalho Só lembrando Que nesse trabalho Do projeto Coméia Do Aprender Existe As Supervisoras Certo? São A gente chama Supervisão Titular Então As associadas Elas não ficam Sozinhas Elas têm A supervisão Dessa Dessas Supervisoras Que são Membros titulares Da WPP Que existe Algumas hierarquias Né? A gente São Membro efetivo Que é o meu caso E aí Tem os membros titulares Que é o caso Da Joyce Que está aí Junto com a gente Que é o caso Da professora Remédios Que também está aí Com a gente No caso São titulares São os fundadores Como é que é isso? Como é que funciona? Não, o mesmo titular É que já tem um certo Período já Ah tá É E aí a gente faz todo É como se fosse Uma apresentação Para uma banca Explicando toda a sua experiência Na torno do CED Da sua trajetória Na psicopedagogia E aí você É titular É bem interessante E aí Nesse projeto Existem esses membros Que são as supervisoras Que fazem Tem todo esse cuidado Tem todo esse cuidado Nesse processo De acompanhar Essas Psicopedagogas A gente não Deixa sozinha Que precisam Todo esse Amparo E aí é importante A associação É que faz isso A associação É que está lá Contribuindo Para que isso aconteça Da melhor forma possível Apresentar o meu Como é que A Aida está falando Ah tá É com relação Ao mercado Como é que você É uma área Que tem mercado Ou vocês Constroem o mercado Como é que vocês Estão fazendo Eu gostei disso Eu gostei muito É se constrói o mercado Porque assim Eu costumo dizer Por exemplo Vamos só Só uma Só para que você Posso explicar também Quando fazem Um concurso público Colocam lá Psicopedagogo Ou Ou ainda não Ainda não Assim Ainda é muito tímido Mas já está aparecendo Porque A necessidade Está aí Está aumentando Cada vez mais Cada dia Esse profissional Ele está sendo Requisitado Dentro da escola Principalmente Dentro da escola Então Os olhares Das pessoas Que estão Preocupadas Com esse Processo Já está dizendo assim Ó Preciso contratar O psicopedagogo Ele vai me auxiliar Nesse momento E aí A gente está tendo Essa visibilidade Eu costumo dizer Que para a gente Ter Um bom profissional Quando a gente Tem um bom profissional Quando a gente Consegue compreender A essência Mesmo Psicopedagógica Não vai faltar Campo de atuação Não falta Pode ter certeza Seja na escola Seja no clínico Seja na empresa Seja no hospital Esse profissional Sempre E eu lhe digo mais Depois dessa pandemia A psicopedagogia Ela vai vir à tona Mais ainda Porque Com certeza Os olhares Estão sendo diferentes As instituições Vão ter necessidade Desse profissional Né? É verdade Você acha Que ela é uma atividade Uma profissão Mais feminina Ou mais Masculina Como é? Está equilibrado A partir do momento Que você se disponibiliza A trabalhar Com Com a aprendizagem Humana Saber quais são As Tudo que está em volta Dessa aprendizagem Não tem Não tem esse diferenciamento Isso você vai Porque assim Porque você não conhece Muito Né? Exato Não Mas Mas também Por que Por que dessa minha pergunta? Porque eu olho Quando eu vou Para algum Evento Na área da educação Aqui em Caxias Eu só Eu acho que assim 90% do público É mulher É público feminino Então assim Eu olho para um evento De professores Da educação Básica Quase Quase não tem homem 90% Será por que? Vamos pensar Será por que? Eu acho que a mulher Tem mais afinidade Com essa educação Infantil Infantil Às vezes Talvez Talvez Como o homem É muito focado Talvez ele não Não se identifique Tanto com a Área Por conta disso Mas nós temos Vários Que são bons Que são bons Vários Imagina Imagina Muito bons Que estão aí No campo Mostrando Para o que veio Então A gente tem Vários profissionais Se dedicando A essa área Muito bem É Eu acredito Eu acredito Que a gente venceu Muitos assuntos Aqui Muitos 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 temas E assim Janaína Eu quero Só Quero aqui Lhe agradecer Por ter Participado Mas eu quero Que você fique À vontade Para destacar Algo Que a gente O que você Gostaria de lembrar Assim Que a gente Não Teve oportunidade Aqui Que eu não tive A oportunidade De perguntar E que você Queira destacar Da sua atividade Que você acha Muito importante Também destacar Algo que a gente Não tocou aqui Eu acho Sim Que nós Percorremos Nós fomos Da escola É claro Que a gente Não abordou Tem várias Outras questões A gente não abordou É o tipo De dificuldade De aprendizagem Tipo X Ou Y Quando você Me procurou Foi justamente Com essa dúvida Porque quando Quando se pergunta Psicopedagogia Normalmente Quando fala Vai para o psicopedagogo Então ele vai Leitura e escrita Uma coisa importante Que eu gostaria De colocar É assim Isso eu falando Da Psicopedagogia Enquanto processo Enquanto 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 Resolução De dificuldade De aprendizagem É É sempre importante A gente dizer Para os profissionais Que estão entrando Na área Que estão interessados Em conhecer A área encantadora Eu sou Eu não posso nem falar Porque eu sou apaixonada Então aí já é demais Suspeito Você sabe disso Né Mas assim O que é importante A gente saber Primeira coisa Eu nunca Vou buscar Naquela criança O sintoma A dificuldade A gente não precisa Estar colocando Os holofotes Na dificuldade A gente precisa Deixar A gente precisa Enquanto Psicopedagogia Deixar a criança Nos mostrar O que realmente Né Ouvir essa criança E deixar Com que ele Possa nos mostrar O que realmente Está acontecendo Nesse processo E aí É o que mais importante Eu gostaria Deixar bem Bem claro Para todos É A psicopedagogia Ela trabalha Ela não trabalha Em cima das inabilidades Ela trabalha Em cima da habilidade Eu vou Eu vou trabalhar Em cima do que você sabe O que é que você Muito interessante Isso aí Ele foi A gente teve Uma queixa Da escola Que os animais Tinha dificuldade De leitura De escrita Então Se é isso A dificuldade de leitura A professora Então a gente vai A gente vai Analisar a professora A gente vai analisar A família Vai fazer toda Essa investigação E aí a gente vai O método O método Que vai ser utilizado Cada profissional Tem a sua metodologia E aí Julimar A gente vai focar Não na sua dificuldade A gente vai focar No que você sabe fazer A gente vai começar Se a leitura Se a queixa foi leitura A gente vai começar Vamos começar Com a leitura De mundo Registra através Do desenho O que você O que você sabe São várias leituras Então eu vou Enquanto profissional Eu não vou focar Somente nessa dificuldade Que é chamado também Os problemas De aprendizagem A gente tem que focar A habilidade O que é que eu sei O que é que essa criança Pode me trazer E o que é que eu posso Oportunizar Para essa criança Deslanchar E seguir o seu caminho Eu costumo dizer Que a dificuldade É como se fosse Uma pedrinha no caminho Você está caminhando Tem uma pedrinha E aí você tropeça E na hora Nesse momento Você tropeça Se você não tiver Uma pessoa Que te sustente Que te dê Credibilidade Você vai conseguir Você retorna Você não segue Em frente Então o psicopedagogo É justamente esse Que vai vir Tirar essa pedra E vai te dar Se agora Você está apto A continuar O seu processo De aprendizagem Então é fantástico isso Disponibilizar Oportunizar O não fazer Que ele não estava conseguindo Em fazer É sensacional É muito gratificante Gostei muito aqui Da Auris Souza Colocando Você aponta Você busca onde está O potencial O potencial Da pessoa É isso Justamente A Auris Ela tem Um olhar Bem sensível Para isso Como ela trabalha Com crianças Da educação infantil Também Ela coordena Todo esse trabalho Na rede municipal É amiga Amiga de trabalho Então ela tem Esse olhar Muito sensível Então é buscar Essas potencialidades Perceber Essas potencialidades O que é que você Traz de melhor Muito legal Dizer Dizer para essa criança Que você está Você pode fazer Você autoriza E ele também Vai se autorizando Aos poucos Mas é importante Dizer que a criança Ela precisa Se autorizar Ela precisa Querer Aprender O aprendizado A sociedade Essa forma Não adianta Então Isso A gente precisa Fazer Um Tem um Olhar De convencimento Sensibilização Pronto Você chegou Exatamente Numa questão Que eu acho Que Embora por um lado Se você perguntar Uma criança Porque a criança Às vezes A gente Eu acredito Assim Que a gente É claro Que tem muitas pessoas Que já tem Uma aptidão Ali e tal Mas Eu acho Que na grande maioria A gente aprende A gostar de estudar A gente sempre Está aprendendo E aí Nessa hora Eu queria Perguntar Qual a importância Desse processo De conquista De convencimento Que muitas vezes Pela imposição Você não vai chegar A lugar nenhum Lembra da história De você Aprender Fazendo Fazendo Então Então a gente Vai mostrar Para essa criança Que aprender É prazeroso E a partir do momento Que a gente Mostra para essa criança Que a aprendizagem É prazerosa E aí A gente tem Os instrumentos As formas As metodologias Aí A gente pode ter certeza Que a aprendizagem Além de prazerosa Ela vai ser significativa Também Porque assim Eu preciso Visualizar Naquilo que eu vou aprender Algo que vai me trazer Retorno Não é? Então a criança Ela de certa forma Ela não tem essa maturidade Que nós temos Eu vou aprender uma língua Pra eu aprender uma língua nova Eu tenho que Ah Eu quero aprender uma língua nova Porque eu vou ter um retorno Lá na frente Não é isso? A criança não A criança tem que ser motivada Pra tal Então Enquanto psicopedagógico Nós temos Esse papel De motivar Na verdade Enquanto educador Que somos Porque você também É educada É verdade Esse papel Crucial Para os nossos alunos Quando você está lá Administrando sua disciplina De jornalismo Você vai Sensibilizar Os seus alunos A também Estar lá Como você é apaixonado Pelo jornalismo Então É É uma troca Recíproca Então A psicopedagogia Não é A gente também diz O aluno Ele tem que Ele tem que compreender isso A partir do momento Que ele compreende Que aprender a ler Por Apenas Porque tem que ler Porque tem que fazer uma avaliação Porque Não Agora a partir do momento Que ele entende Que a leitura Vai Possibilitar Ele ter várias outras leituras Que vai possibilitar Ele ler o gibi Que ele acha legal Que ele acha interessante Aí Dá significado Para o fábio Dá significado Para a ação A ação Ela deve estar relacionada A um significado Isso é simbólico Exatamente Você acha que Só para a gente finalizar Você acha que A gente está Num momento De É assim O professor O profissional da educação E aí Eu acredito Que É É Às vezes A dificuldade Que o profissional da educação Tem em sala de aula Vai Vai esbarrar lá No trabalho Do Psicopedagogo O professor Hoje Ele está muito Ele tem uma concorrência Digamos assim Eu não diria nem tanto Concorrência Mas Acaba sendo Muitas vezes Pelo profissional Não Não atentar Para o mundo Da tecnologia Mas a tecnologia Está tirando Muita atenção Do aluno Do professor E focando Na tecnologia Então Agora está voltando E aí Agora Inverteu Na realidade A tecnologia É uma aliada Então se você Olha a tecnologia Como aliada Talvez se resolva Mas Eu acho Que a pandemia Ela mudou Um pouco Essa lógica Essa pergunta Que eu estou fazendo Aqui Eu estou partindo Da realidade De que Todos os alunos Estão em salas de aula Cada um Com seu celular Na mão E o professor Ali na frente Às vezes O aluno Presta mais atenção No celular Do que no professor No smartphone Então Isso aí Você Você observa Que isso Esse aspecto Da Da Atenção De conquistar A atenção Do aluno Para o aprendizado Você acha Que isso faz Com que Tanto a psicopedagogia O psicopedagogo Tenha Que Fazer um trabalho De motivação Do professor Cada vez maior Ou não Na instituição O trabalho O nosso trabalho É basicamente Isso Fazer toda Essa mobilização Fazer todo Esse trabalho De motivação Na verdade Na verdade O professor É uma tecnologia É uma tecnologia Diferente É uma aula Diferente É um O aluno Ele vai Encontrando Naquele Naquele ser Naquele ser Que está ali na frente Ensinando Uma Uma perspectiva Uma perspectiva De aprendizado Diferente E aí Hoje Com a tecnologia A gente Está vivenciando Na prática Isso Porque nunca Estou tendo Esse contato Eu nunca Estou tendo Esse olhar Na sala de aula Ele tem essa troca De olhar Com esse aluno Agora a gente Não tem E ele está Se Desdobrando Para poder Contribuir Para poder Motivar Mais do que nunca A motivação Ela agora Ela é fundamental Nesse processo De pandemia Nesse período De pandemia Porque A gente tem Que estar Todo momento Sensibilizando E chamando Essa criança Para Para a aprendizagem Para a real Em função Da escola Que anda A gente tem Que cuidado De outras formas Assim Só para Deixar mesmo Você acha Que a pandemia Está criando Um medo Assim Está atrapalhando Na aprendizagem Também Ou você acha Que atrapalha A pandemia No início O medo O medo O medo Da doença Por exemplo É No início A gente teve Eu acho Que todos nós Tivemos Esse medo Tivemos Esse pânico E aí Depois a gente A gente foi Acomodando Igual conhecimento A gente assimilou A gente acomodou E agora Nós voltamos Novamente A A A tentar Fazer com que Essa aprendizagem Chegue A essa Tá bom? Beleza Eu acho Que a gente Até realmente Já passou Por aquela fase Do medo Eu acho Que as pessoas Já estão Mais adaptadas Estão Se adaptando melhor A essa pandemia Muito bem Janaína Eu acho Que a gente Conseguiu Dar uma passeada Para quem Não sabia Um pouco Da psicopedagogia Eu acho Que deu para Compreender um pouco Eu quero Lhe agradecer E deixar Esse momento Final para Suas considerações E quero Mais uma vez Agradecer Pela sua disponibilidade E as pessoas Também Que participaram Aqui Deixando aí A sua impressão Da entrevista Também Eu fico muito feliz Você sabe Que o quanto Eu lhe admiro Também Quanto profissional Que é Fico feliz Pelo convite Eu fui Me esquivando Muito dessas lives Mas assim Um pedido seu É Eu não poderia negar Até pelo Porque você conhece Toda a minha trajetória Você conhece Todo o meu trabalho Você conhece E você Legitima Vamos dizer assim Toda a minha trajetória Então assim Eu sou muito feliz Julimar Por estar na educação Por fazer a educação O mais difícil Que está sendo Esse processo Eu até me emociono Mas é bem verdadeiro Fazer a educação Não é fácil Acreditar na educação Não é fácil E a psicopedagogia Ela me trouxe muito Esse lado sensível Mais sensível Olhar as coisas Olhar as coisas De uma forma Bem Holística Bem Na íntegra Eu costumo dizer Que eu sou muito inteira Eu vivo a educação Diariamente Legal A educação Para mim É uma forma De De estar Levando A quem não tem A possibilidade Essa oportunidade De conhecer É tão prazeroso Você Oportunizar Algo Para alguém Que ainda não conhece Não conhece aquilo E a educação Ela te Enquanto professor Somos Ela nos proporciona isso Então eu que agradeço O convite Fico muito feliz Mesmo pelas pessoas Que participaram Estiveram conosco Prestigiando Na verdade Quando eu postei O convite Eu disse Que ia ser Uma conversa leve Uma conversa Tranquila Porque assim Falar da educação É muito fácil Para a gente Porque Quem vivencia Quando a gente vivencia A gente se doa É verdade O mais importante É isso Eu faço educação Porque eu acredito No que eu faço Né E eu vivencio Diariamente Não é Só dizer Ah Estou só lá Fazendo Por fazer Não Eu tenho um propósito Eu acredito Nas crianças Eu acredito Transforma vidas Né Justamente Eu acredito Nesse transformar E por acreditar Nesse transformar É que a gente Está lá Está Nesse processo Sair de De escola De De atendimentos Também Clínicos Que eu também Atendi muito tempo Na clínica Né E aí trabalho Com supervisão Também De psicopedagogas Fazendo a mediação Né Com a supervisora Que nós temos E a gente faz Essa mediação Também Mas assim Eu fico muito feliz De verdade Espero ter contribuído Espero ter te dado Algumas dúvidas Espero ter ajudado Quem está em dúvida Para associar ou não Por favor Quem é do Maranhão Procure o núcleo do Maranhão Quem é do Piauí Procure a associação Da Né Do nosso Do nosso estado Do nosso estado Olha como já sou piauí Está vendo Está vendo Mas assim Esse estado Me abraçou Eu não posso Né É verdade Não posso deixar De não agradecer Muito obrigado Eu gosto demais Do Piauí O que mais me encanta No Piauí É a força De vontade Do Piauí É O Piauí Ense Quando se propõe A uma coisa Se segura Porque vem Uma pessoa Obstinada Verdade É verdade Eu admiro demais Isso E eu acredito Que como Maranhense Eu aprendi Demais Isso aí Na convivência Com pessoas Assim Que Eles Nos dão Assim Muita energia Para poder Sonhar mais Entendeu Sonhar alto Eu acho Eu acho legal É isso Todas as vezes Que eu entro Em contato Com Esses Piauienes Essas Piauienes Pesipo Pedagogas Aqui do Piauí Eu tenho mais Vontade Ainda De Fazer De acreditar Todas as vezes Que eu Me reúno Com as Pesipo Pedagogas A nossa Diretoria Especificamente Me dá aquela Sensação De acreditar Sabe Tem hora Que você duvida Né Das coisas Será se eu estou No lugar certo Mas depois não Depois a gente vê Que tudo Tudo é muito prazeroso Quando você faz Com comprometimento Quando você Podibiliza Fazer as coisas Certas Da forma certa Buscando Alcançar Os seus Resultados É muito gratificante Sou muito grata Muito grata mesmo Muito bem Muito obrigado Obrigada Então aí Conversamos Então com a Janaína Moura Psicopedagoga E também Gestora escolar Muito obrigado Janaína Obrigada Tchau Até mais Até mais Obrigado